Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês que essa segunda-feira, que esse início de semana seja abençoado e durante toda a semana para que você possa transmitir para outras pessoas o que significa ser abençoado, que ser a própria bênção, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Não importa nada nesse mundo, o importante é você ser um veículo, o veículo da própria bênção para outras pessoas. É isso que Deus quer. Mas para que você possa ser a própria bênção, não resta a menor dúvida e você sabe disso, que só tendo o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Então, quando ele descer sobre você e começar a habitar em você, aí já era. Então, aquelas frustrações, aquela vida de mesmice, não é? Aquela vida frustrada, aquela vida insossa. E talvez você seja até uma pessoa bacana, você não faz mal a ninguém, você vive uma vida para fé, não é? Você vai na igreja e tal. Mas, de repente, você faz tudo isso no botão automático. Você, no fundo, no fundo, tem sido insatisfeita consigo mesma. Mas você faz as suas obrigações, você cumpre com as suas obrigações. É igual aquele texto lá de provérbios, que a prostituta disse assim, olha, eu já fui, já cumpri os meus votos com Deus. Agora, eu vou arrumar a cama, vou botar um lençol limpo e vou continuar na minha mesmíssima vida, ganhando o pão nosso de cada dia com o meu corpo. No fundo, no fundo, muitas pessoas têm vivido assim. Elas cumprem as suas obrigações religiosas, mas fazem isso por fazerem. Elas não vivem a fé, elas vivem a religiosidade. E esse é o grande problema das pessoas, da humanidade. Vivem a sua religiosidade, assumem a sua religiosidade, mas dentro de si são pessoas completamente insatisfeitas. E será que é essa a vida que o Senhor Jesus trouxe para nós? Uma vida de aparência? Uma vida fingida? Uma vida sem sabor, sem sal, sem doce, sem nada? Talvez você viva por viver, tenha vivido até hoje por viver, você está vivendo, você está empurrando com a barriga a sua religiosidade. Foi essa a situação de Nicodemus. Por que Nicodemus foi procurar Jesus à noite? Por que? Com certeza, Nicodemus, apesar de ser extremamente religioso, extremamente cumpridor das suas obrigações religiosas, ele era um mestre, ele era um líder, ele era um bispo, suponhamos, ou arcebispo. Pois bem, minha amiga e meu caro amigo, ele foi procurar Jesus à noite porque ele não estava satisfeito. É ou não é? Porque você só vai a um lugar porque você, de repente, não está satisfeito consigo mesmo. E talvez você esteja nos assistindo agora, nesse momento, por isso. Você está buscando, você é uma pessoa até sincera, mas ainda não se encontrou, ou melhor, ainda não encontrou, não recebeu o Espírito Santo. E por não ter o Espírito de Deus dentro de si, você tem empurrado a sua vida com a barriga. Essa é a realidade. Você tem estado cansada, cansado na fé, envoado da fé, sabe? Você não fala para ninguém, né? Você não diz para ninguém isso. Mas lá dentro de você, você sabe disso. Por que isso? Porque você tem sido como um robô, um robô cristão, digamos assim. Por fora você é cristão, mas por dentro você não tem nada, vazia, vazia. Justamente porque lhe falta o Espírito Santo. A resposta é, você ainda não bebeu da água que Jesus oferece. E por que que não bebeu? Ah, bispo, eu quero o Espírito Santo, eu quero, eu quero. Você querer, então, uma coisa. Agora, você determinar isso é outra coisa. Porque muita gente quer, todo mundo quer. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer ser a bênção? Todo mundo. Mas, nem todos estão dispostos a abrir mão dos pecados. Nem todos estão dispostos a abrir mão da vida errada. Nem todos estão dispostos a abrir mão das injustiças, das corrupções, das mentiras, dos roubos, dos enganos. Nem todos, nem todos. Então, mas todo mundo faz isso. Todo mundo pode andar no erro. E isso é um motivo para você também andar no erro? Claro que não. Então, você não tem que seguir o mundo, a voz do mundo, dos amigos, de conhecidos. Você não tem que seguir a voz de ninguém. Você tem que seguir a voz de Deus. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ser a própria bênção, então, você tem que priorizar o recebimento do Espírito Santo. O que eu faço, o bicho? O que você tem que fazer? Você sabe, primeiro, deixar, se arrepender, deixar o pecado definitivamente. Primeira coisa, não adianta você querer buscar o Espírito Santo vivendo no pecado. Você busca o Espírito Santo de noite, mas de manhã, depois que termina a reunião, você vai para a cama com outras pessoas. Aí eu pergunto, como é que você quer receber o Espírito Santo? Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus não vê isso? Você acha que o Espírito Santo vai descer sobre um corpo que se mantém no pecado? Não, não vai. Você tem que se libertar dessa vida pecaminosa, errada. Como que eu faço isso? A Igreja Universal funciona todos os dias, todo santo dia, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Inclusive, à noite, pela madrugada, nós temos aí o trabalho dos pastores online que ajudam, que atendem, que oram. Enfim, você não recebe porque não quer. No fundo, é porque não quer. Porque se você quiser, já teria recebido. E ele não faz distinção. Deus não faz distinção. Ele não faz acepção de ninguém. Então, você quer, amiga e amigo, então corre atrás. E você que tem que correr. Eu posso orar por você, eu posso pedir a Deus por você, mas se você não quer, o que eu posso fazer? A minha oração vai resolver? Não. Ela só resolve quando nós combinamos, quando nós concordamos. Nós dois concordamos aqui na Terra, então vai ser feito no céu. Então, quando nós concordamos, aí sim, a coisa começa a mudar de figura. Vamos concordar, amiga e amigo. Deixe a sua vida errada. Deixe o que você... Você sabe. Eu não vou aqui ficar descrevendo, listando os seus erros, os erros que são comuns. Não. Você deixa a sua vida errada, que você sabe, porque a sua consciência tem acusado você. Então, você vai ver que Deus vai começar a operar na sua vida. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Não esquecendo que Nicodemus era uma pessoa muito religiosa, mas Jesus disse para ele, ó, Nicodemus, não adianta, rapaz. Você pode ser religioso, pode ser mestre, pode ser culto, você pode ser uma pessoa instruída, uma pessoa, um líder, mas se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Você tem que nascer de novo. E só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. O Espírito Santo veio justamente para isso, para fazer a gente nascer de novo. Quer dizer, morrer primeiro, a gente tem que primeiro morrer para o mundo, para que então ele venha gerar em nós uma nova criatura. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aliás, deixa eu falar para você, quarta-feira, a noite das almas, é uma reunião especial para pessoas como você. A noite das almas, nesta quarta-feira, em qualquer igreja universal do reino de Deus. Aqui no templo, oito da noite, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.